Olá galera, espero o pessoal entrar aí para a gente começar a nossa live falando sobre comentando exercícios, né? Uma coisa mais prática hoje. Este vídeo então vai ficar aí disponível para vocês depois e procurem nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, né? Professor Paulo Lacerda. Para quem não tem o material, a gente vai comentar aqui. Os meus alunos que eu já enviei antes, eles têm o material em mãos, mas quem está assistindo esse vídeo depois pode dar uma pausa aqui no vídeo e vai procurar o material que vai ficar disponível aqui na descrição, mas também nas nossas redes sociais, um linkzinho lá para você ter acesso às questões. Então você vai ter as questões aí em papel e vai acompanhando os comentários com a gente. E aí, claro, ao final, a gente espera que você se engrandeça aí, né? Que você melhore sua performance, tá? Então esperar o pessoal entrar aí para comentarmos, né? Juntos. E nossas lives vão ser mais corriqueiras e hoje, especialmente, vamos inaugurar esse tipo de live para o pessoal da Polícia Civil. O pessoal já está entrando aí. O pessoal da Polícia Civil, agente da Polícia Civil aqui do Distrito Federal vai fazer a prova da polícia e com a novidade, né? Contabilidade. A contabilidade, ela está sendo aí a novidade do edital, né? Muitos alunos meus, né? Que também estudam para outros concursos, mas também para a polícia, ficaram estarecidos, né? Porque toda novidade gera, né? Um certo burburinho. Mas não se preocupe, acompanhe-nos nas redes sociais e vocês vão ter acesso sempre ao melhor material, o melhor conteúdo para a sua prova de concurso aí da Polícia Civil do Distrito Federal. Quero agradecer aí já a presença da galera, tá? Nós temos a Paula, Andréia, já temos a Eliane, Beatriz, temos a... deixa eu ver aqui... a Alda... do Terra. Então o pessoal está entrando aí, tá? Agradeço aí a presença de vocês. Eu gostaria que vocês pegassem esse aviãozinho aí que está aí abaixo aí, né? Na tela e mandasse aí, né? O aviãozinho aí, que é o link, né? Da live, para os seus amigos que também vão prestar essa prova da Polícia Civil. Lembrando sempre que o tema, contabilidade que a gente vai ver, também serve para o Tribunal de Contas, Secretaria de Fazenda, tem muitos concursos que você vai usar esse material aí, aqui especialmente para a Polícia Civil do DF, mas com certeza você pode usar para outros concursos aí também. Então, já agradecendo aí a presença de todos e vocês que vão assistir o vídeo depois, compartilhem com os colegas, tá? Lembrando que o link, né, do material vai estar junto, né? Ou quem não conseguir pode acessar nossas redes sociais que a gente manda para você o link e aí você acompanha a aula com o material, tá? Pessoal, todo mundo pegou o material aí? Todo mundo pegou o material? Vamos começar então nossa aula debatendo aqui sobre nosso exercício, tá? Caneta na mão, material aí na mesa, vamos começar a falar da primeira questão, tá? São questões um tanto quanto manipuladas por mim, né? Porque você talvez já tenha feito, mas eu dei uma mexida ali, acolá, para deixá-la um pouco com novidade, digamos assim, tá? Então vamos lá, pessoal. Primeira questão, ele fala assim, ó. Em maio... Em maio de 20x1, a empresa A prestou serviços de consultoria à empresa B no valor de 15.600. Então, ó, toda vez que ele falar em questões de datas, você tem que desentranhar ali do texto, destacar com a canetinha que data é essa, se for ano, se for mês, porque na questão dos regimes, é muito importante você saber quando tem um fatirador, quando houve o pagamento, por conta dos regimes serem diferentes, o de caixa e o de competência. Fechado? Então, atenção, mais uma dica, né? Repetindo a dica. Toda vez que tiver datas na prova, desentranhe a data, escreva ali no cantinho a data, que ela vai te ajudar a acertar a questão, tá? Aí, continuo, no valor de 15.600, cujo pagamento foi realizado integralmente em junho. Então, temos em maio e junho aí na jogada, tá? Também no mesmo ano. As despesas com a prestação de serviços totalizaram 10.100. Então, eu tive, né, eu que estou prestando o serviço, vou ganhar 15 mil e pouco, mas eu tive um gasto de 10.100 reais, tá? Gasto com infraestrutura, combustível de ir lá, prestar o serviço. Sendo 70% desembolsados em maio, né, pagos, e o restante no mês seguinte foi a prazo. Considerando esse evento contábil, o resultado apurado pela empresa A, a prestadora... Olha, outra coisa importante, gente, tem que ficar muito ligado. Temos duas empresas aqui, a prestadora e a consumidora, vamos chamar assim. Então, ele pode perguntar sobre a consumidora, e aí você prestou atenção só na prestadora. Nesse caso, ele está perguntando sobre a prestadora, tá? A prestadora A, pelos regimes de competência e caixa, tem que ficar ligado, porque ele pode te pedir competência e caixa sem ser respectivamente. O que é muito raro, tá? Mas pode. E pode te pedir também respectivamente, que é o mais comum em prova de concurso. Aí ele fala, respectivamente, o lucro é de 5.500, 5.500, e o prejuízo dessa empresa é de 3.030 em maio de 2021. Gente, atenção, em maio, houve um direito a receber, em maio, da empresa prestadora, de 15.000. Isso pelo regime de competência, tá? Porque se eu prestei o serviço, eu tenho o direito de receber. Eu não desembolsei nada nesse contexto. Eu tive um direito de 15.600, e tive um dever de pagar, porque se já houve o pagamento, o dever está junto. Então, o regime de caixa de competência dá na mesma. De 10.100 reais. Então, pelo regime de competência, eu tive um direito de 15.600, e um dever de pagar, que já foi pago, no valor de 10.100. Então, o lucro nesse período foi de 5.500. Então, por enquanto, tá certo. 5.500 é o valor que foi de lucro. Agora, o prejuízo. Sobre o regime de caixa, que ele pergunta sobre o regime de caixa, ele fala, a entrada foi de zero. Atenção, eu prestei um serviço, mas não recebi nada. Eu só gastei dinheiro. Então, para o regime de caixa, não há registro de entrada. Mas há um registro de saída, que é... Muita gente erra porque colocou 10.100, mas foi 70% do valor. Se foi só 70, deu... De 10.100, dá 7.070 reais. Então, o prejuízo não foi de 3.030. Foi de 7.030 reais. Lembrando que no mês de maio, eu não recebi nada. Eu só paguei. Então, para o receber, não tem regime de caixa. Então, para o regime de caixa, é zero. Mas eu desembolsei um dinheiro. E esse desembolso deu... Esse desembolso deu 70% de 10.100. Esse valor, então, chegou a 7.070 reais. Então, a resposta está falsa. Dando boa noite aí, o pessoal que está entrando agora. Já fizemos a primeira questão. E para acelerar o processo, nós tivemos aqui... A primeira questão está errada, porque o lucro, está certo, é 5.500, mas o prejuízo é 7.070 reais. E não 3.030 reais, como ele falou. Lembrando que pelo regime de caixa, há o registro pela entrada e saída efetiva de recursos. E no regime de competência, o registro é feito pelo fato gerador. Então, a primeira questão, errada. Segunda questão. Vai mandando as dúvidas aí, pessoal. Vai mandando aí. Você pode colocar dúvidas, você pode colocar desabafos. Fica à vontade. Neuroses, lamentações. Nós estamos aqui para isso, hein? Papel na mão. Vamos à segunda questão. Segunda questão. O registro da assinatura de um contrato administrativo pelo ente governamental, isso aí serve tanto para a área pública como privada, provoca uma variação patrimonial qualitativa. Qualitativa. Gente, isso é uma pegadinha. A segunda questão, ela está falsa, porque atos e fatos administrativos são causa e consequência, mas os regimes contábeis são aplicados apenas às causas, aos efeitos, que é a saída, a entrada de dinheiro, o fato gerador e etc. O ato administrativo, que é o ato antes do fato, por exemplo, a assinatura de um contrato, a contratação de uma funcionária, uma promessa eleitoral, isso não causa registros nem reconhecimentos contábeis. Então, isso é pegadinha. A segunda questão está falsa, porque ato administrativo, o precedente do fato, não é registrado. Então, quer uma dica importante para a sua prova? Toda vez vai cair a assinatura de contrato. Contratação. Assinei um contrato. Ou congêneri. Falou assinatura de contrato, ou contratação, está falso. Isso não é evento contábil. Tudo certo? Boa noite aí, o pessoal que está entrando. Presta atenção aí, todo mundo com o material na mão. Quem não está com o material, pessoal, vai lá nas nossas redes sociais e pega lá o link do material. Está no Google Drive. Você pode baixar aí para você ter acesso ao material e acompanhar, e anotar aí as dicas que a gente está passando. E esse aviãozinho que está aqui abaixo, esse aviãozinho, manda para os colegas aí, tá? Porque talvez eles estejam estudando contabilidade e queiram assistir essa live aí. Terceira questão, vamos lá, pessoal. Terceira questão. Na terceira questão, ela afirma. Um requisito essencial para que um evento seja reconhecido pelo regime de competência e pelo regime de caixa é a ocorrência de um fato gerador, mas é uma questão errada, mas é uma questão falsa. É porque só o regime de competência eu reconheço aquele evento pelo fato gerador. Fato gerador é o que dá causa a receber ou a pagar, sem necessariamente pagar e receber. Por exemplo, no IPI, o IPI de produtos importados, eu tenho um fato gerador, eu sou importador do bem. Aí chegou na doaneira, lá na alfândega, no aeroporto, no porto, por exemplo. O desembaraço daquele item, para verificar até mesmo questões ilegais no país, aquele desembaraço já faz com que eu já tenha um fato gerador para pagar o IPI. Então, o IPI não é quando você paga, é quando você tem um fato gerador na qual você vai recuperar ou não, tá? Isso já é outra história. Então, a terceira questão está falsa. A quarta, ela é muito interessante, ó. Ele te dá aqui alguns... a gente vai direto para os eventos, tá? Para a gente ganhar tempo. Depois a gente vai bater um papo aqui, tá, gente? Fica aí na live que a gente vai trocar ideia sobre esses concursos aí. Bom, primeiro evento, ó. Aumento de 10 mil no estoque de peças. Há um aumento de 10 mil no estoque de peças. Então, entrou estoque, né? Não tem dinheiro. Aumento de 20 mil em duplicatas a pagar. Se está a pagar, eu não paguei ainda, né? 50 mil reais em recompra de ações a prazo. Então, recomprei, mas o cara me deu aí 10 dias para pagar. Redução de 15 mil em obrigações trabalhistas. Obrigações trabalhistas é uma redução, mas não é... eu não estou pagando, né? Não está desembolsando dinheiro. Aí, agora o julgamento. Por essas situações descritas, nenhum evento pode ser registrado na contabilidade pelo regime de caixa. Esses cinco eventos aí, ó. Nenhum deles pode ser registrado pelo regime de caixa. É como se eles não existissem. E a questão está correta, realmente, porque nenhum evento desses tem o desembolso ou ingresso de dinheiro vivo. Por isso que esses itens não são registrados pelo regime de caixa. Óbvio, todos são registrados pelo regime de competência. Perfeito? Então, a quarta questão está falsa. Cinco, em 1º de 2 de 2020, uma loja de imóveis recebeu a encomenda de um móvel planejado. O valor do imóvel é de R$19 mil, tá? Sendo que a loja recebeu metade no ato da encomenda e o restante, dia 30 do 4. Sem nem saber se ia demorar esse tempo, né? Para terminar a encomenda. O móvel foi construído nos meses de fevereiro, março e abril. Então, o pagamento foi no último mês da construção desse móvel aí. E entregue dia 6 do 5. Entregue lá no mês seguinte. Considerando que a loja utiliza o regime de competência para controlar suas vendas, em maio a receita foi de R$19 mil. Ele está falando aqui, ó, para a loja de vendas, né? Quem está vendendo a encomenda, ele está dizendo que em maio a receita foi de R$19 mil. Quer dizer, então, que quando eu recebi a encomenda, que foi em fevereiro, não há fato gerador. O fato gerador é quando o móvel é terminado. E aí, claro, terminado. Porque, assim, imagina o seguinte, pessoal. Você pediu uma cadeira. Muita gente pensa assim, ó, Paulo, eu aprendi que o fato gerador é quando eu encomendo, né? Porque aí a pessoa já começa a gastar o dinheiro lá, né? Então, há um fato gerador. Só que eu pergunto para vocês. Você quando mandou uma cadeira. A cadeira tem quatro pernas, né? E aí a cadeira chegou com três pernas. Ou duas, né? Eu pergunto, você tem a obrigação de pagar algo desse tipo? Não. Então, um fato gerador, pessoal, não é assim quando foi a encomenda. É quando o item foi terminado. Claro que, dependendo da situação que aconteceu, ou mesmo se você desistiu, você tem que pagar até onde a pessoa fez. Mas, nesse caso aqui, a empresa terminou o móvel de fevereiro a abril, mas só entregou em maio. E ele está dizendo que o fato gerador, já que é o regime de competência, para a receita só acontece em maio. E a questão está correta. Corretíssima. Então, a pegadinha nessa questão é que o aluno, lendo a questão na prova, ele pode deduzir de que não, foi em fevereiro que foi o pedido. Então, o fato gerador, porque a cadeira vai sendo construída, construída, e existe um fato gerador naquele momento. Mas, se a cadeira não foi terminada condizente com o meu pedido, eu não tenho obrigação de pagar, e nem a empresa tem o direito de receber. Então, o fato gerador não é quando houver encomenda, é quando o objeto foi terminado. E ele foi terminado, aliás, quando ele foi entregue, nem quando ele foi terminado. Ele foi terminado em abril, mas ele foi entregue em maio. Então, realmente, eu tenho o direito de receber em maio, e aquela pessoa tem o dever de pagar também em maio. Então, a número 5 está correta. Muito bem. Sexta questão. O registro da despesa de aluguel, referente ao mês corrente, você mora de aluguel e venceu aquele mês lá. Vamos imaginar que você está no dia 31 de julho. 31 de julho é o último dia para fechar o mês para você pagar, mas ele continua. O registro da despesa de aluguel, referente ao mês corrente, mas que somente será pago no décimo dia de cada mês, é muito comum, né, pessoal? Você fecha o mês e paga no mês seguinte. É mais ou menos assim, né? A carreta, no momento do registro, um aumento do ativo... Desculpa. Número... Número 6, né? O registro da despesa de aluguel, referente ao mês corrente, mas que somente será paga no décimo dia do mês seguinte, então será maio, por exemplo, para junho, né? A carreta, no mês de registro, no mês de registro, um aumento do ativo circulante. Então, ele está falando assim, o registro da despesa do aluguel no mês corrente, então já houve o registro. Mas o fato do gerador, vamos dizer assim, do ativo circulante, acarreta, no momento do registro, um aumento do ativo circulante. Gente, isso é pegadinha. Quando você registra o aumento da despesa, porque você tem a obrigação de pagar o aluguel, nesse mês... no mês seguinte, acarreta no mês do registro, que é o mês passado, um aumento de passivo exigível. Não é aumento de ativo circulante, longe disso. Então, há uma diminuição de despesa, que fica no lado do ativo, porque essa diminuição é porque você não pagou ainda, tá? Então, é como se você tivesse a obrigação, mas não saiu dinheiro ainda, então a despesa diminui. E aumento de passivo exigível, que é o aluguel a pagar, por exemplo. Mas aí, quando você pagar, o que vai acontecer? Você vai diminuir essa despesa, aliás, você vai aumentar a despesa, porque você pagou, e vai diminuir o passivo exigível, e isso vai ser 12 meses durante o ano. Então, ó, dica para a sua prova. É muito comum o examinador colocar essa situação em prova. Você tem algo que você consumiu, que é assim, você está morando em uma casa de aluguel, você está consumindo aquilo ali, e acabou o mês. Então, você tem a obrigação de pagar. Mas a obrigação é só no mês seguinte. No mês que você está registrando a despesa, que é o mês que você usufruiu, né, do aluguel, usufruiu da casa, você não tem um aumento de ativo circulante, você tem um aumento de... você tem uma diminuição de despesa, tá? Que não necessariamente é um aumento de ativo circulante. E o aumento do passivo exigível. Tudo certo? Quando você pagar, o que é que vai acontecer? A mão inversa, né? Vai diminuir o passivo exigível e vai aumentar a despesa que você pagou. Então, é sempre assim, tá? Atenção, anote aí, ó. Toda vez que você tiver um consumo no mês para pagar no mês seguinte, no mês corrente, que para você estar usufruindo, há o aumento de passivo exigível. É sempre a mesma pergunta de prova. Ele vai dizer que é aumento de ativo circulante, aumento de PL, é aumento de passivo exigível, que é quando você tem realmente ali um faturador finalizado para pagar. Quer um exemplo até mais simples? Vamos dizer que você ficou... você tem um faturador, contratou para ficar um mês na... na... naquele aluguel, não tem multa se você sair antes, tá? E você saiu antes, em 15 dias. Você só tem a obrigação de pagar os 15 dias, né? Os 15 dias que você não usufruiu, você não paga. Então, o faturador não é quando você paga. O faturador é quando você usufrui. E esse usufruto não precisa ser o todo para que você fique devendo, tá? Então, valeu aí a atenção. Então, o número 6 está falsa. Número 7. No sentido... no regime de competência, perdão, apropriar uma despesa, apropriar e você realmente tem um faturador e você registra. Significa reconhecer a ocorrência do faturador dependendo, dependente, de efetuado o pagamento. Gente, ele estava certinho até faturador. Está tudo certo até faturador. O que é um faturador? É o que dá causa a receber e a pagar. Sem necessariamente receber e pagar. É o que dá causa, né? O direito e o dever. Só que ele fala dependente de efetuado o pagamento. Ele é independente. Exemplo. Você comprou alguma coisa a prazo, você vai registrar aquele evento no passivo e no ativo. Você comprou alguma vista, você vai comprar, só que você vai registrar agora o evento no ativo e no ativo, né? Porque se você comprou a vista e recebeu um bem, não tem passivo. Mas sempre você vai registrar por via de mão dupla, né? Uma débita, um crédito, etc. Então, ele está falando aqui. Que o evento de comprar é o evento que pode ter dinheiro ou pode não ter dinheiro. Cheque projetado, cartão de crédito, fiado, o que for. Eu vou registrar pelo regime de competência independentemente de ter dinheiro ali naquela jogada transacional. Então, por isso que a questão está falsa. Porque independe de recebimento ou pagamento com dinheiro vivo, tá? Então, não esquece essa dica aí, não, tá? Próxima. Então, a número 7 está falsa, né? Número 8. Uma receita de prestação de serviço recebida antecipadamente. Isso também é muito cobrado, pessoal. Muita atenção em despesas antecipadas, tá? Serviço recebido antecipadamente altera o saldo de caixa. Altera, porque eu estou pagando antecipadamente. Então, está saindo dinheiro. Sem alterar imediatamente o resultado do período. Certo também. Sabe por quê? Porque sai o caixa e entra o direito, tá? E a gente sabe que no ativo eu registro bens e direitos. E esse direito é chamado de despesa antecipada. Despesa antecipada é o que muitos fazem, por exemplo, com professores. Uma mentoria. Para vocês estão aí, nós temos uma mentoria, inclusive, né? Especializada para a Polícia Civil, mas também para o Tribunal de Contas, CFAZ, PGDF, MPU, DIAFO, LRF, Contabilidade, Contabilidade Pública, Auditoria. Todas as disciplinas que a gente ministra, a gente tem uma mentoria com aulas ao vivo, com tudo, com tudo o que você precisa. E-book, simulados, plantão de dúvidas, simulado surpresa. Tudo o que você precisa para passar em prova, tá? Mentoria. Quem estiver interessado, manda aqui uma mensagem para a gente, para a gente acompanhar vocês nessa empreitada, nessas disciplinas tão importantes que são cobradas em prova, tá? Então, assim, ó. Se você contratou uma mentoria, por exemplo, de um professor, você pagou antes, tá? Vamos imaginar que você já enviou o recurso para o professor. E você tem o direito de quê? Você tem o direito das aulas. Só que, por exemplo, as aulas são daqui a dois, três dias. E aí você tem o pagamento. Do pagamento ao recebimento da primeira aula, você tem um fato gerador, que é a saída do dinheiro, mas o direito de receber aquele serviço. Esse direito é chamado de despesa antecipada. E ele continua. Sem alterar imediatamente o resultado do período. Em razão do fato gerador da receita, por competência, somente ocorrer quando na efetiva prestação do serviço. Corretíssimo. Então, é um lapso temporal, pessoal. Quando você paga, até o momento da prestação do serviço, existe o que a gente chama de incorrer. Então, a despesa está incorrendo ali. É o direito que você tem de receber o serviço, o bem como um todo, tá? E aí, até você ter aquele serviço prestado, você tem uma despesa antecipada, que é um direito registrado no lado do ativo. Então, isso não altera o resultado do exercício. Então, é muito comum alunos errarem, principalmente quem não é da área, quem não vem estudando há muito tempo. Quando fala em despesa, a primeira coisa que você pensa, coisa ruim e tal. Imagina que quando tem uma despesa antecipada, é porque você pagou antes alguma coisa, que você vai usufruir daqui a pouco. Então, você não teve uma coisa tão ruim. Você só antecipou o usufruto daquele bem. Então, você vai receber o bem daqui a pouco. Então, essa despesa é considerada um direito, e ela é considerada um ativo. Ela fica registrada no ativo. Lembrando que contas do ativo e de despesa, debita-se quando aumenta, acredita-se quando diminui, tá? Então, essa foi a nossa oitava questão. Ela está correta. Nove. Uma despesa paga antecipadamente envolve somente contas patrimoniais. Olha aí, por quê? Como ela não... Olha, essa questão é muito boa. Ela está ajudando na questão anterior. E por que essas questões estão juntas em provas? Porque se você errar oito, você vai errar nove também. Entendeu? Então, por isso que elas estão. Porque o examinador arrisca. Ele coloca duas questões assim, porque se você errar a primeira, você erra a segunda. E aí, como é a questão do CESC, você perde quatro. Ela já fica lá pra trás. É muito complicado. Então, uma despesa paga antecipadamente envolve somente contas patrimoniais. É outra dica de ouro pra sua prova. Por que só envolve contas patrimoniais? Porque como sai o caixa, se não entrasse nada, aí teria a conta de despesa. Despesa normal. E aí influenciaria o PL diminuindo. Só que quando sai o dinheiro, você registra a despesa antecipada, que não é despesa, que não é conta de resultado. Aí é onde está a mina do ouro aí, né? Despesa antecipada não é conta de resultado. Já tira isso da sua cabeça. É só despesa. Ponto. Despesa é resultado. E aí influencia. Perdão. O resultado do exercício. Agora, despesa antecipada é um direito. Então, sai caixa e entra a despesa antecipada, que para todos os efeitos é uma conta patrimonial. E contas patrimoniais são fatos permutativos. Nem são fatos modificativos e nem mistos. Por isso que essa transação não altera o resultado do exercício. Eu costumo dizer que não altera o placar. Não altera o placar do jogo aí. Aí, continuando. Sendo apropriada a conta de resultado somente no momento do consumo dessa transação. Então, vamos imaginar o seguinte. Tem aqui uma barreira, a outra barreira e aqui, depois dessa barreira. Daqui é o caixa. Você pagou. Daqui para cá, tem a despesa antecipada, que é o tempo que leva para a pessoa te prestar um serviço. Você pagou, aí vai encurtando aqui até chegar o dia da pessoa prestar um serviço. Aí a pessoa está prestando o serviço a partir desse momento é que tem uma conta de resultado. Porque você está recebendo um serviço, que é aquele direito que você já tem, e aí você vai diminuindo esse direito que você não tem mais. E aí o reflexo disso é justamente uma conta de resultado. Porque aí você vai batendo no resultado todo aquele dinheiro que você pagou tendo o direito ainda. Mas agora você não tem mais porque o serviço está sendo prestado. Um exemplo bem simples. Por exemplo, imagina que você pagou essa live aqui, tá? E agora eu estou... Pagou de manhã. De manhã até a noite, você tem um direito, que é a despesa antecipada. Você me pagou a live. É totalmente grátis essa live, obviamente. Vão ser as outras também, mas é só para a gente entender, obviamente. Você pagou o caixa, né? Saiu do caixa o dinheiro. E aí, de manhã até a noite, você tem o direito. Então saiu o caixa, registra o direito, fato permutativo. Agora, nesse momento, eu estou te prestando o serviço. Eu estou te prestando o serviço educacional. Quando terminar a live, o que é que vai acontecer? Você não tem mais o direito para mim, então você tem que dar baixa. Você tem que dar baixa nesse direito, na despesa antecipada. E cadê o fato permutativo? Cadê o outro fato? Não tem mais. E aí você perde esse direito, e esse direito perdido vai ser refletido lá numa conta de resultado. vai influenciar na redução do PL. Tranquilo? Então, a número 8 e a número 9, elas estão muito parecidas. Muito. E as duas estão corretas. E por fim, a décima. Considere que uma empresa em que os funcionários trabalham durante o mês de dezembro e somente irão receber o pagamento no quinto dia útil do mês seguinte. É muito comum, né? Você trabalha o mês e recebe no mês seguinte. O impacto nos relatórios contábeis no mês de dezembro, que é quando houve esse serviço prestado, do mês de dezembro, do fato descrito acima, analisando pelo regime de caixa e pelo de competência, são, respectivamente, aumento da despesa e redução do passivo. Já ensinei pra vocês. Toda vez que tiver esse exemplo de fato gerador no mês, que é estar no aluguel, trabalhar, mas pagar ou receber no mês seguinte, atenção, no mês corrente, para o regime de competência, eu tenho um fato gerador em relação ao passivo exigível. Lembre-se, pessoal, passivo exigível é porque eu tenho um dever de pagar, se for um aluguel, ou um direito de receber, se for um salário que eu trabalhei no mês passado. Então, no caso aqui, pra empresa, né, que vai te pagar, ela tem um passivo exigível, tá? Passivo exigível. Fica lá no circulante, lá. E tem, pessoal, uma, não uma redução, um aumento de despesa, tem uma redução de despesa, porque a empresa vai receber no serviço e não vai te pagando naquele momento. Então, é como se eu estivesse prestando um serviço pra você pra receber depois e não receber antes, como foi o exemplo anterior. Então, pra sua prova, já memoriza esse exemplo, ó. Toda vez que tiver um usufruto de algo no mês pra pagar ou receber no mês seguinte, no mês corrente, que é o mês que eu estou, que eu estou usufruindo, pra quem vai pagar, é passivo exigível, tá? Passivo exigível. E não tem aumento de despesa, é redução. Agora, quando chegar o quinto dia útil, que houver o pagamento, aí eu reduzo o passivo exigível, que eu estou pagando, e aumento a despesa, tá? Porque o serviço que você me prestou não é patrimônio. Então, eu estou te pagando e não estou tendo nada em troca. Aquele serviço, então, ele morre com o tempo, porque serviço, não o que você produz, você pode produzir lá os arroz, por exemplo. Pode produzir, sei lá, um celular. Mas o celular é da empresa, né? Não é você em si. Então, você, o serviço que você está prestando, não é patrimônio. Então, por isso que eu não registro na contabilidade, naquele momento, tá? Então, a resposta está errada. Lembre-se, seria aqui, pra estar certo, diminuição da despesa no mês corrente e aumento do passivo exigível. Tá ao contrário, né? Isso aqui seria quando você paga no mês seguinte. Tudo certo, gente? E aí, gostaram desse tipo de sistema, né? Eu mando pra vocês o link, né? Do material. E, à noite, a gente vai debatendo aqui o assunto. O assunto aqui, inclusive, foi regimes contábeis, né? Um pouquinho de fato permutativo também, fato modificativo, que sempre ajuda a entender. Então, vai ser assim o nosso esquema, tá? Variavelmente, eu vou passar o link pra vocês, os meus grupos, WhatsApp, Facebook, Instagram. e aí você baixa lá o link e durante a aula você tá ali com o material anotando. Com certeza é uma forma bem dinâmica, eficiente, qualitativa, pra que você tenha sempre ali 1%, 2% ali de aprendizado. Vai ajudar demais. Tudo é possível, né? E bom até a hora do concurso. Beleza? E aí, eu queria saber de vocês aí. O que vocês acham? O que vocês estão estudando aí? Alguma dificuldade de contabilidade? Querem desabafar? O que vocês querem perguntar? Pode perguntar inclusive do material, tá? Então, só recapitulando pra quem se perdeu aí, tá? Primeira questão está errada, a segunda questão está errada, a terceira questão errada, a quarta questão certa, a... a... quinta questão certa, a sexta questão errada, a sétima errada, a oitava certa, a nona certa e a décima errada. Beleza? Obrigado aí a Noely, né? A... Ho... Ho... So... Vê se eu falei certo, hein? Noely, inclusive, né? Se ela me permite, é uma das minhas alunas da mentoria, tá? Eu tenho certeza aí a Noely tá evoluindo demais aí na contabilidade, ela vai fazer a prova da Polícia Civil, tinha muita dificuldade de contabilidade, mas eu tô sentindo que ela tá tendo mais segurança, então, Noely aí, tá presente aí na nossa live, é a nossa aluna de mentoria e com certeza vai atingir, eu já falei pra ela, a nossa mentoria vai garantir pra ela 80% da prova, 80%, aí nesse caso, sou bastante cético, né? Que esses 20% depende dela, os 20% pra gabaritar, que aí é quando ela vai estudar, revisar em casa, né? Com todo o nosso acompanhamento. Então, 80%, a gente garante aquela monitoria, os outros 20%, aí é com você, né? Você vai em casa revisar com o nosso acompanhamento e aí é sucesso, né, pessoal? Não tem pirotecnia, não tem malabarismo, o que tem é acompanhamento correto, material condizente, atualizado, né? Exercícios, não tem mistério, vem com a gente aí, vocês que vão fazer essa prova aí, beleza? Obrigado aí, né? Pela recomendação, Noeli. Noeli, já falei, né? Nossa aluna aí, da mentoria, entre outros que estão aí, tá? E aí, pessoal, mais alguma dúvida? Gostaram desse método? Veja, é rápido, né? Não é aquela live de uma hora com mais um pouco, né? Rapidão, a gente já resolve o problema, porque o importante é eficiência, tá? Muita eficiência pra você resolver as questões. Tudo certo? Então, acho que a gente fica por aqui, né? Esse vídeo, então, vai ficar disponível, tá? Se você quiser revê-lo pra tirar alguma dúvida, nossas redes sociais estão aí todas abertas, manda as dúvidas pra gente, fique à vontade. E, já convidando vocês pras nossas mentorias, pras concursos públicos que estão aí, tanto os editais estão abertos, quanto os editais que vão sair, nós acompanhamos você em AFA, LRF, acompanhamos você em auditoria independente, em contabilidade pública, contabilidade geral, administração pública, administração geral, são várias disciplinas que a gente tem, e-books, acompanhamentos, aulas ao vivo, tudo que você precisa aqui de forma especializada, de forma personalizada, de acordo com o teu ritmo de aprendizado. Então, vem com a gente aí, a gente tem uma vasta experiência aí em concurso público, sou professor há 13 anos, né? Então, tenho muita experiência. Então, vem com a gente, fica esse convite pra você, entra aí, contato com a gente aí nas nossas redes sociais, e-mail, fica à vontade. E, claro, convido a você também, até peço a você, né? Que você curta aqui o nosso live, curta também o vídeo lá no YouTube, e que você replique esse vídeo aí pros seus colegas, que você replique aí pros seus amigos que estão também estudando pra concurso. Beleza? Beleza, vai ficar aí disponível pra todo mundo rever novamente. Tudo certo, pessoal? Então, pessoal, bom final de semana a todos, bons estudos, estamos aí nas redes sociais pra qualquer dúvida, sucesso e até a próxima. Valeu!